Ele tem de se habituar a sentar e ficar quieto o tempo que nós quisermos. Portanto, senta. Já vais para o dono. Estás no serviço de exemplar. Muito bem. Uma vez, obriga-se a manter sentado, estrela esticada e obriga-se a estar cá. E festas. Agora posso dizer senta 200 vezes. Senta, muito bem, calma. Senta. Muito bem. O que aprendeu é que tem que obedecer à primeira. Senta. Eu mando fazer, eu faço. Senta, senta. O deita é só. Quieta. Partindo da posição de sentado, é puxar-lhe a trela para baixo. Ou então, utilizar um brinquedo ou comida, passar à frente do nariz, baixar, deita. Eu sou o gajo chato que aqui está e sou a novidade. Me obriga-se a deitar. O fica. O que é? O que é? É faça o seguinte. Ele fica. Senta. É passar para a frente do cão. Não. Não. Fica. Fica. Calma. Não. É fazer um balde. É passar para a frente do cão. Descansar a mão com o dedinho para obrigar a ficar. Eu vou passar o dono para para o doado. Não está em stress. A ideia do Fica é, senta, alfa, senta, passo para a frente, fica, mantém a trela controlada, espera um bocadinho, baixa, vê o que é que acontece, alfa, senta, fica, fica quieto, baixa a trela a ver se ele se mexe ou não mexe, espera mais um bocadinho, volto para o pé, espera 3, 4 segundos, muito bem, porque espera 3, 4 segundos, que é para ele se habituar a esperar, porque senão ele vem à procura dos mimos sempre, no caso de esperar que a gente vá chegar ao pé dele, o que acontece é que o seu doceiro lhe disser assim, Shanti, a ver se o Shanti senta aí agora, eu vou largar este, aos poucos o que acontece é que eu vou aumentar o tempo de espera e o tempo em que o cão tem que ficar na posição, ou seja, se eu disser, alfa, fica quieto, fica, aumento a distância, fica quieto, e o tempo de espera, que ele tem que estar sossegado, e aos poucos, vamos aumentando a distância, tempo de espera, e o cão, nunca chamamos o cão, depois voltamos para o pé dele, esperamos os tais 3, 4 segundos, muito bem cão, muito bem, costinhas, evitem a comida, porque as costinhas estão sempre à mão, a voz, muito bem, muito bem, está sempre disponível, não sei que vocês estejam afónicos aí das festas, mas de resto, está sempre disponível. O fica depois, passa àquela fase em que, para ver se eu consigo exemplificar, por exemplo, temos aqui uma esquina, imaginemos que isto é uma esquina de um edifício, por exemplo, ali aquela esquina, eu deixo ficar, senta, se eu tiver alguém do outro lado que me ajude, que fique de frente, que me levante só a mão, que o cão se mexer, que me avise, o que eu faço é, fica quieto, fica, senta, fica quieto, fica, dobra a esquina, ele deixou de me ver, fica, eu estou aqui, perto dele, mas ele não me vê, se ele se mexer, a pessoa que está ali faz um sinal, meto logo a mão, que é que fica na cabeça dele, o meu dono desapareceu, mas está ali, óbvio, portanto, cada vez que eu mexo, ele aparece, então vou aumentando, igual, mesmo, sempre espera, até que apareça, volto ao pé dele, e muito bem. A ideia é que, eu entro na cabeça dele, cada vez que sou chamado, vai acontecer uma coisa boa, portanto, eu vou sempre, não é para me prenderem, eu vou sempre, porque em nove vezes, houve uma que fui preso, mas do outro jeito é que são importantes. Depois, aos poucos, a comida vai desaparecendo, fica mesmo só, vem ao dono, ele, vem com meu tio. Eu costumo dar o exemplo de um cão, já tive muitos cães, mas tinha para uma prova em Santarém, na Feira da Agricultura, e alguém conhece ali as bombas de combustível em Montelor, ali quando se vai a descer, há depois ali uma rua junto às bombas que sobe, e eles tinham ali, não sei se ainda têm, um estacionamento que tinha um... uma proteção para a chuva, redonda, lá, e eu soltei o meu pastor na mão, ele subiu a rua, e eu, de repente, estou na conversa, lembrei-me do cão-se-meio, Excel, vem ao dono, o meu Excel, o pastor na mão, salta da rua, para cima do telhado do estacionamento, que lá ficou, pois cá em baixo, e escolhi a ganhia. Porquê? Se vem ao dono, é linha reta até ao dono. O resultado disto tudo, o cão serve para tudo o que nós quisermos. Obrigado. 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 Obrigado.